O que me fez pensar e dedicar cada vez mais o meu tempo à mentoria foi o prazer de entender a diferença que a gente pode fazer na vida das pessoas. Eu sempre trabalhei muito, abri mão de muitas coisas ao longo da minha vida para construir a minha carreira, mas eu tive oportunidades. E existem muitos outros, muitos jovens no país que não têm essas mesmas oportunidades que eu tive. Então, eu tenho dedicado o meu tempo para deixar esse legado à sociedade, para que eu possa fazer a diferença na vida dos jovens. Eu tenho de dois a três mentorados pelo menos por ano, e o que me faria trabalhar com outras pessoas é encontrar mais tempo para isso, é sair desse turbilhão e conseguir dedicar tempo. Acho que não adianta a gente ser mentor sem ter o compromisso de disponibilidade.